A Montanha Mágica 11, passagens e comentários. Na verdade não chega nem a ser uma passagem, não vale nem a pena você encontrar, mas se você quiser tá na página 92 pra aqueles que tem a minha edição. O narrador está descrevendo a senhora Storr e aí ele fala o seguinte E repetiu a senhora Storr numa voz afogada, enquanto o suor lhe perlava a testa e o lábio superior. Todo mundo em Davos e aí ela continua. Simplesmente isso que eu quero falar. O suor lhe perlava a testa e o lábio superior. Bom, se você foi ao dicionário, se você já leu essa passagem e foi ao dicionário, você vai encontrar algo como coberto por gotículas de suor. Perlar também, é claro, pode ser adornar com pérola. Mas perceba o significado dessa palavra e o quanto que ela é expressiva. Não é só coberto com gotículas de suor. É coberto com gotículas de suor de forma que cada uma das gotículas pareça uma pequena pérola. E agora imagine uma velha já, por exemplo, nesse caso já excitada com a conversa e aí imagine aquelas gotículas mínimas de suor, tanto no rosto dela como no lábio, tanto na testa dela como no lábio superior. Então, aí a gente tem uma palavra linda, perlar. Bom, e para que esse vídeo não seja só sobre esta palavra, na verdade essa é uma intenção minha. Eu não sei se eu vou ter tempo, mas se eu tiver, eu quero dar uma passeada pelo montanha mágica e falar sobre alguns vocabulários, só pelo vocabulário. O que eu quero deixar nesse vídeo, além desta palavra, é essa ideia de que os vocábulos, as palavras, elas são pequenas conquistas. Pensem, houve um momento em que não existia essa palavra perlar e pode haver um momento em que ela desapareça. E aí a gente precise falar algo como pequenas gotículas de suor cobriam a testa e o lábio superior dela como pequenas pérolas. Então pode ser que a gente perca essa palavra e houve um momento que a gente não teve. Por que é importante pensar nisso? Para poder fazer cartazes na rua, salvem as palavras, vamos dar voz às palavras. Não, não tanto por causa disso, mas simplesmente para a gente poder apreciar o material expressivo que cada palavra pode ser. Muitas vezes a gente pensa que ter expressividade é criar coisas novas. As palavras são meras ferramentas frias e mais ou menos à disposição de todas as pessoas que estão aí, de modo que a gente só precisa rearranjar as palavras e que a percepção está tudo aqui. Não, muitas vezes não. Muitas vezes a própria palavra, ela te dá um material de expressividade muito maior. Então isso para defender a expansão do nosso vocabulário, para defender o levar a sério, né? Um rosto perlar, perlado, não é a mesma coisa que um rosto suado. Se você está lendo um livro e você vai no dicionário bem rapidinho e fala, ah, per, ah, ok, suado. Não é a mesma coisa. Há um motivo por que aquela palavra existiu, há uma força, né? E nesse sentido, uma palavra, como a palavra perlar, é quase como se fosse um narrador. Lembra dos nossos vídeos anteriores que o narrador te mostra aspectos da realidade que você geralmente não notaria. Então uma palavra dessa é quase como se fosse um narrador te falando assim, olha, presta atenção mais. Eu sei que o rosto dela está suado, a testa dela está suada. Mas presta atenção, olhe bem de pertinho e você vai ver uma coisa. E se você faz isso, você tem esse tipo de percepção aqui. Então é um convite a que a gente comece a ver as palavras, construções, etc. Mas muitas palavras como conquistas, conquistas sociais. É uma conquista da humanidade. Teve um cara que teve essa percepção e conversou com outro cara. Essa palavra começou a ser usada até o momento que ela foi consagrada e entrou para o dicionário.